E foi nessa rua aqui que o cara bateu em mim, por causa dos carros estacionados Aí ele invadiu a outra pista, cabia todo mundo lá onde tá passando aquele Ford lá na frente Olha a Minster daqui galera Tá contra o sol aí não ajuda muito, mas o que é bem bonita é E a gente fez o caminho contrário, da outra vez a gente veio de lá E agora a gente vai pra lá Olha a Minster daqui galera Tá contra o sol aí não ajuda muito, mas o que é bem bonita é E a gente fez o caminho contrário, da outra vez a gente veio de lá E agora a gente vai pra lá Se liga na lojinha da igreja galera Olha isso Que bonito A da Dior que é mais bonita, mas é bem parecida Essa é um pouco menor Vamos dar uma olhada nesse lado ali, provavelmente onde tem o coral, o órgão Se liga na porta do negócio galera E aqui ó, tem um esquema super tecnológico explicando tudo, touch screen e tudo mais cara Olha que show Imagina o trabalho que não deu pra fazer todos esses detalhes galera Olha isso Olha que bonito Independente de ser ou não a minha religião Eu sempre aprecio os lugares bonitos Que tem arte de verdade Até porque hoje em dia A arte moderna é aquela bagunça né gente Joga uma caixa aberta de sapato no chão Virou arte Isso aqui provavelmente é arte moderna Alguém consegue entender? Tipo, dá pra ver que tem tipo duas pessoas Não entendi bem aí Se alguém conseguiu entender me explica E aqui a gente pode ler Tudo em inglês Eu não vou ler pra vocês Porque provavelmente é a história de alguém Olha que da hora E o louco é isso cara Olha os detalhes no chão cara Do negócio Mesmo velho é bonito Aqui a Camila Tem um crucifixo Olha esses detalhes de madeira Mas como vocês podem ver É difícil de limpar né Olha isso Poeira come solta Mas é bem rústico também Olha isso que bonito Sempre tem uma parte em reforma Isso aí faz parte né A gente pode ver aqui ó Danger Man at Work Nesse momento não tem ninguém trabalhando aqui Mas temos que ter os cuidados Olha isso galera De mármore o negócio E esse cavaleiros do zodíaco aí Você vê que tem uma arte moderna ali atrás né Se você entender Você me explica do que isso se trata Aquilo ali ó Olha a vibraçaria do negócio cara Que da hora Ô cara Passa nessa porta aqui Ah toilets Então Vai passar aí pra eu ver Sua altura na porta É Ó Passa no limite Parece que ela é menor do que ela realmente é né Tem banheiro galera Portas de madeira Isso aqui Olha os detalhes lá em cima Que louco E aqui encontramos uma explicação pra isso ó Bem bonito Olha isso Olha isso As fotos Bem trabalhadas Vista de cima Aqui provavelmente onde fica o coral E ali ó Os pipes do órgão E aqui nós temos no piso Esse trabalho com esses efeitos Que normalmente a gente não presta atenção cara Mas quando você presta Você vê que até isso deu muito trabalho cara Aqui ó A história contada Em forma de artesanato Se não deu trabalho pra fazer Aí vem um cara da arte moderna E põe uma caixa no chão gente E fala que é arte Ou um quadro vazio Eu acho que é um quadro vazio Esse aqui é um quadro soldado Depois me lembra de explicar a história Das bandeiras Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E elas ficam aqui Enquanto elas existirem Nunca serão trocadas E aí quando ela se desmanchar Tipo essa daqui Ela é guardada Olha isso aqui galera Aqui é a marquete Igreja Isso é legal gente O respeito que eles continuam mantendo Pelos soldados Pelos momentos Aqui vamos nós Na outra vez a gente começou a filmar desse portão né Ao contrário De guarda chuva e tudo mais Olha isso gente que bonito E o tempo está fechando Vamos correr Falando em retrovisor quebrado Olha aí ó Esse aqui Pegou um daqueles lá também No meu trampo Vende várias dessas plantinhas aqui Olha que da hora essas casinhas Cada uma com a porta de uma cor Na Irlanda Dizem que as casas Tem a porta uma de cada cor Porque o cara Se ele chegasse As casas eram muito parecidas E ele bêbado Não ia achar Aí por isso As cores nas portas Está que vendendo essa aqui É ó Porque aí tudo igual Aí eles põem cor diferente Vamos para que lado Volvão O clássico Sueco E ali um Civic Aeronave de combate Eu achei que ficou meio Passou do limite né É bonito Mas ficou muito cheio de Geri Geri Colocaram o design Do carro que dava para fazer A cada dois anos Colocaram tudo em um só Desse aí que bateu em mim Oено O 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